Música Fala galera do Youtube Beleza? Aqui é o Matheus Fala quem é você arrombado Tô aqui com meu irmão Você arrombado A gente vai fazer uma tag aqui A tag se chama Emojis, sei lá como fala A gente tem que fazer expressões faciais Com emojis Começando Quem vai ser o primeiro? Você ou eu? Da casa né A tag da cabeça Quero que você fosse esse aqui O primeiro que ele pediu Vai tá aqui Aqui Vai Ai Jesus Cristo Diz então Tá bom Agora sou eu O que eu quero que ele faça esse aqui É um novo emoji com Que tem no whatsapp Que é tipo O que ele vai fazer agora Vocês estão vendo aqui Vou deixar na tela até ele terminar Faz os dentão Os dentão Os dentão Vai 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 Faz os dentão Dente de Mônica É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos Perfeito Ah foi Como é isso Bito Vocês podem deixar as notas aí Pra cada expressão faciais Que nós faz aqui No português Tá ó O próximo que ele vai Pedir De novo mano Vai Não Não Deixa eu explicar A gente tava gravando aqui antes Demorou Trinta minutos Não Demorou seis minutos Só pra Arrumar a câmera aqui Aí depois A gente começou a gravar Quando eu tava fazendo O emoji mais difícil Que é O da raiva aqui Que tá aqui ó Que é de ficar vermelho A câmera para de gravar Aquilo dá dor de cabeça Fiote Então vai faz Você tá mandando força? Eu tô brincando rosa mano Deu tontura mano Na moral Se fode é um otário Vai Eu perdi essa Vai fazer de novo Ai caralho Agora é minha vez Escolher um que ele vai fazer Deixa eu ver Um do diabo Diabo bilu aqui Diabo roxo aqui Deve ficar roxo hein Eita porra mano Fica roxo Não Ele tá sorrindo Tá sorrindo Eita porra Jabelão Agora é a vez dele Fazer o O Estebilu O Estebilu Este, Estezbilu O Estebilu Tem mó zóia É o senhor impacto no canal Zinho Como é esse, parou, parou, parou O que é isso? Para o vídeo calderon pô, não, 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 o que é isso, esse ódio do ônibus é chato, hein, mas é galera, continua com o vídeo, falou, ok, vai, o Zap Zap, vai se foder, o próximo que eu vou mandar ele fazer, é o safadinho aqui, Wesley safadão aqui, tá uma piroca, que vez que tá uma piroca assim, duas bolinhas, Não, isso aí tá dúvida É assim Ó, é assim Hum, granola Ficou bom O próximo que eu vou ter que fazer Ele vai ter que mandar Esse aqui, ó O cara bufando Vou virar o touro, só faltava o Aqui o piercing Vai sair um monte de catar, mano Cê é louco Ai, caralho Saiu 30 Enfim, sorris Elas gostam lá, assim Esse também é um novo emoji Que é Da mãozinha É da mãozinha Cê é louco, mano Cê é louco, mano Ele pensou Ai, não, ruim Ô, eu vou pedir pra inventar o O emoji do Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá tranquilo Chega Acabou? Não Esse aqui, ó Que porra é essa, mano? Nossa língua É uma louca, assim Esse aqui, ó Que tá parecendo É quase igual o que eu fiz agora Mas a boca muda Faz os olhos Fechado aí Caralho Fecha os olhos Faz com velho Olha a planca, mano Olha isso, velho Que melhor do que? Moço Eu não tenho Eu acho que acabou os emojis Foi 5 pra cada Porque Já ia ficar muito grande É, ia ficar grande A tag, a tag Então o vídeo vai ficando Porra aqui Obrigado pela presença Valeu pelo vácuo E até mais Valeu Falou Isso é da puta, mano A carta Falou Aち A 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 Rumble like you're crazy, rumble, rumble like you're crazy